Música Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Estrelas do céu a cintilar Flores do ar vão se celebrar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Natal é alegria É Jesus no coração Por isso noite e dia Vou cantando essa canção Vai começar um brilho no ar Festa tão linda você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Vem que está chegando o Natal 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 Vem que está chegando o Natal